Olá pessoal e hoje no Sinada Responde vou falar para vocês como é que está o mercado de João Pessoa tem muita gente aí comentando sobre os preços que aumentaram então roda a vinheta e fica comigo para saber o que está acontecendo aqui em Jampa Muitas pessoas estão notando a diferença dos valores dos imóveis, gente realmente houve um aumento eu acredito que não só em João Pessoa mas também em outros estados eu tenho acompanhado porque não aumentou só em João Pessoa porque aumentou material, aumentou os insumos e isso gera o aumento nos imóveis, reflete diretamente nos imóveis além do INCC, o IGP-M, inclusive esse mês o IGP-M deu negativo então acredito que vai melhorar e aí eu decidi fazer esse vídeo porque muitos clientes como a maioria dos nossos clientes são clientes de fora da cidade, eles acompanham muito anúncios, anúncios na internet principalmente em portais e nos portais a gente vê muita coisa antiga e desatualizada então para que vocês consigam ter um acompanhamento dos preços atuais é importante olhar os vídeos no YouTube, a data que foi postado os imóveis nos portais muitas vezes acontece de estar lá dizendo que o imóvel foi postado recentemente mas eles fazem uma recarga e se você não for lá atualizar como imobiliária ele vai recarregar com uma data atualizada, porém a pessoa não chegou a ir lá e atualizar o preço ele vai automaticamente, certo? e eu digo isso porque inclusive acontece com a gente acabamos de contratar uma pessoa para ficar só trabalhando nessa parte de atualização porque como está tendo essa mudança de preço nos imóveis tem muita coisa também que vendeu porque o mercado de uma pessoa está super aquecido vocês podem ter notado aí nos nossos vídeos que a gente posta o imóvel vende está vendendo muito rápido acredito que também pelo motivo dos preços as pessoas que estão realmente querendo vir morar de uma pessoa já estão garantindo os seus apartamentos para não passar por essa mudança de ter que comprar daqui a seis meses ou três meses com o valor mais alto porque quem vem de uma pessoa em janeiro e se olhar os preços agora você já vai ver que houve uma mudança então se você decidiu vir para João Pessoa já sabe que vai morar aqui que quer investir em João Pessoa aproveita esse momento que a gente ainda está ainda estamos com o preço acessível porque a tendência é aumentar porque João Pessoa está sendo uma cidade muito procurada por pessoas de fora, pela qualidade de vida, pela praia e ainda pelo custo porque eu tenho acompanhado sempre os comentários de vocês tem pessoas que vai lá e comenta gente, um imóvel desse aqui no Rio de Janeiro ou aqui em Brasília muita gente em Brasília não seria esse preço, seria muito mais alto então mesmo assim João Pessoa com os valores que já estão um pouco mais altos do que em janeiro quem veio antes aqui mesmo assim ainda a gente tem valores acessíveis pra tudo que oferece na cidade então eu decidi realmente fazer esse vídeo pra ajudar vocês que estão acompanhando que sempre acompanham nosso canal pra se atualizar um pouco do que está acontecendo aqui no mercado dessas mudanças e pra dizer também que não se oriente apenas pelos anúncios que você está vendo na internet porque tem muita coisa antiga quando você liga o imóvel já vendeu porque ou o imóvel nem existe mais ou o imóvel não é mais aquele preço tá certo? então fica aí com essa dica e vai acompanhando aqui os nossos vídeos sempre nos vídeos a gente sempre está atualizando os preços postando e quando vende eu volto lá como venido já pra vocês ficarem sabendo que já não está disponível e no nosso site a gente tem feito um trabalho de atualização constante para que os imóveis que estão indo para o nosso site que é o sinatamoveis.com estejam atualizados então ó vai lá pesquisa entre em contato conosco se você quer ter a nossa ajuda quer ter um acompanhamento durante toda essa sua jornada de compra conta aí com o time Sinat Imóveis conta com a gente e aí